é isso aí mano vídeo aula do solo da música daniel é isso aí é isso aí se você tiver vendo isso aqui pelo youtube mano dá o like dá o like e agora vou esperar de um like show é compartilha vou esperar não brincadeira se inscreve vou esperar também escreveu notificações ativa as notificações o sininho tipo beleza então vamos começar se eu quero pagar mais pra aula mas tem que dar o like entendeu e fazer as paradas fechou mas primeiro de tudo a gente está em sol maior ok só o sol maior ou me menor tá que você preferir aí né a escala do solo tá dentro de só maior que a mesma escala de menor fechou as mesmas notas e pá que são escalas relativas e aquele esquema e aí a gente tem toda a escala pentatônica aqui ó pedido que você já conhece por tá né pegando o solo nesse nível caso você não conhece caso você ainda não tá no nível legal é só centrar no verde que eu vou te pegar pela mão e eu vou levar você até alto nível na hora de aguentar fechou e você vai ter facilidade de tocar solos difíceis como esse também mais fácil e também mais difíceis ainda que esse mas tá vamos lá primeira parte do solo a gente tem isso aqui ó o que temos aqui o med do rap mi agora o mi aqui ó e o sim agora sol agora a gente tem um Dó sustenido sim é uma outside e sol vamos junto comigo perfeito show de bola essa outside aqui ela é uma outside bem interessante tá muitas vezes quando a gente vai tocar nessa penta aqui duas outside que são muito usuais é essa aqui essa sexta maior aqui né se a gente tiver referenciando o mi isso aqui seria uma sexta maior duas nota do B e a blue note né que tá aqui certo são notas fora mas que que não tá tão fora assim quando a gente vai escutar beleza e E vamos para a próxima parte do solo Próxima parte do solo a gente tem Certo? Que nada mais é que a mesma escala Só que a gente vai ter um padrãozinho diferente Presta atenção Primeira parte dessa parte Ok? Chegamos aqui A gente usou de novo aquela outside Chegamos aqui a gente vai começar a fazer Um padrão Descendo a escala de 4 em 4 notas 1, 2, 3, 4 Aí agora 1, 2, 3, 4 Partindo da próxima nota Agora mais 4 partindo da próxima nota Ok? Chegou aqui Mais 4 E agora vai descer a escala Fazendo tudo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Fechou? Vamos tudo? 3, 4 De boa? Não Esse padrão também é bastante usado Certo? Certo? É um padrão de 4 em 4 notas Por aí vai Lá no VET eu ensino vários padrões Em cima de várias escalas Beleza? Que são muito usados pelo Roger Franco Junior Franca Cacau Santos E quando você pega esses padrões O que que acontece? Você começa a identificar os padrões nos solos Isso facilita você tirar solo de ouvido E também quando você coloca isso no seu repertório Esses padrões é como se fossem Cartas na manga que você pode usar no seu improviso Ah, quero tocar rápido no improviso Cara, ninguém raciocina tantas notas por segundo No improviso que tem coisas rápidas É geralmente um padrão já utilizado Tem uma escala? Você pega e joga um padrão dentro daquela escala ali Beleza? Aí você tem ali aquele padrão rápido E você pode usar isso tanto em improvisos Quanto em solos compostos por você Beleza? Não é à toa que os solos do Junior Fran Acaba sendo fáceis de pegar Depois que você tira alguns Porque você nota o padrão E se você já pegou um padrão Que tem no solo Aí você vai perceber esse mesmo padrão Que tem em outro solo Aí você vai perceber que tem o mesmo padrão Em outro solo E aí dessa forma, mano Fica fácil Cada vez mais fácil tocar E eu te ensino tudo isso lá no VET Nível por nível Padrão por padrão Escala por escala Tá bom? Vamos lá Foi aí, né? Agora a gente tem, ó Uma parada que também é muito usada Esse aqui, ó Mesma escala Mesma pentatônica Você vai fazer o band de um tom E vai tocar a pestaninha aqui, ó Sim e mi Vai tocar três vezes e na quarta é um band aqui do ré pro mi Beleza? Tudo Aí agora a gente vai ter Tapes E pentatônica, tá? Mesmo desenho da pentatônica E tape aqui, ó Você vai usar o tape no dó Aqui, ó O dó tá fora da penta Mas tá dentro da diatônica, tá? Vai ser isso aqui, ó Você vai usar a pentatônica E o tape vai ser nas casas aqui do dó Mesma casa aqui em cima, ficando no sol E no ré Certo? Nem sei qual é a numeração dessas casas aqui Eu vou pelas notas É muito mais legal ir pelas notas do que pelas casas 15, 17, 19, 20 20 e 19, tá? Pegou, não pegou? A bateria tá de boa, não tá? Espero que sim Aí agora a gente vai meter outros padrões Só que agora aqui, ó Ok? Esse aqui é o penúltimo parte O que que a gente tem aqui? Pentatônica ainda E agora o tape aqui no mi Você vai fazer o tape três vezes Ok, ó Feijou? Feijou? Feito isso Agora você vai fazer uma brincadeira que é o seguinte É meio que um lick aqui, ó Que você vai fazer isso aqui, ó Ok? Seria isso Só que ao invés de palhetando Você vai alternar cada nota desse lick aqui Com esse si aqui, ó Ficando isso aqui, ó Ficando isso aqui, ó Ficando isso aqui, ó A gente vai fazer uma brincadeira que é o que você vai fazer Ficando isso aqui, ó E aí Ficando isso aqui, ó E aí 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 Fechou? Aí agora a gente vai para a última parte. A gente tem pentatônica na diagonal, certo? Pentatônica de Sol, ó. Pega a escala. E a gente vai ter um padrão aqui que é o seguinte. Vai ser em sestina, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinco, tata, 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 tata agora sol mi ré e por aí vai, subindo a escala fazendo esse padrão, descendo essas três notinhas lá sol mi, si, si, lá, sol, certo? E aí continua, ré, si, lá, mi, ré, si, é, certo? Aperta aí sol mi, ré, si, ró, mi, sol, e acabou Aí uma brincadeira que é um negócio pra você fazer no final, beleza? Então, padrão ficou Pegou? Tá aí o solo inteiro Primeira parte Primeira e segunda parte foi aí, agora pra terceira parte Quarta parte Quinta parte E a última parte Fim É isso, espero que tenha curtido Se você tiver com dificuldade de executar, significa que você tá com dificuldade técnica, beleza? Às vezes esse solo está em um nível que tá muito acima do seu nível de técnica Isso significa o quê? Que você simplesmente precisa subir o seu nível Às vezes esse solo tá nesse nível aqui e você tá nesse nível aqui Então você precisa subir de nível pra esse solo ficar fácil, beleza? E o caminho pra você subir de nível de técnica Isso aqui prova que é o VET Fechou? Então vai ser uma honra pra mim ser seu professor Se inscreva no VET E aproveita aí a condição que tem Aproveita as vagas que tem ainda O link vai tá aí E é nóis, mano Tamo junto, é só o começo Tchau